Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo nesse segundo dia do ano, dia 2 de janeiro de 2014. Sejam bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Para nós do Ministério Mudança de Vida é o ano de viver coisas novas em Deus. Essa é a palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. Nós pegamos esse espírito. Deus vai fazer coisas novas na vida de todos nós em 2014. Graças a Deus. Hoje em todos os nossos templos nós realizamos a reunião das sete unções às sete às nove às quinze dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia sete 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 no Braz às nove. Realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Será a primeira reunião das primícias de 2014. No espírito de viver coisas novas. Eu quero convidar você a estar comigo. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vamos beber desse espírito e realmente viver coisas novas no nosso ano novo. Graças a Deus. Olha o que diz aqui Isaías 61. Dar a todos no três os que choram em Sião. Uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de pranto. E o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quando se fala de cinzas está falando do estado de humilhação. Quando se fala de coroa está falando de honra. Então o Senhor quer tirar você do estado de humilhação e colocar você no lugar de honra. Em vez de pranto te ungir com o óleo da alegria. Porque talvez você vem chorando. Você só tem chorado. Talvez é o que você mais tem feito. Chorar. As lágrimas caem. Às vezes até sem você perceber. De tanta tristeza. Talvez o que acontece com você é isso. Ao invés de você ter um manto de louvor. Você vive com o espírito deprimido. Como está escrito aqui. O teu espírito vive deprimido. Você não sabe o que é ter alegria. Você não sabe o que é ter prazer nas coisas. está sempre faltando algo. Você luta para fazer, para atingir. Talvez hoje nem lute mais. Já até se entregou. Se entregou. Se conformou. Mas talvez por um bom tempo você lutou bastante. Mas foi sofrendo tantas decepções. Tantas. Tantas. Que você acabou se entregando. Tantas coisas foram acontecendo na sua vida que te decepcionaram demais. Você desacreditou da vida das pessoas. Talvez hoje você é uma pessoa totalmente desacreditada. E não acredita em nada. Não acredita em nada. Não acredita mais na sinceridade das pessoas. Não acredita que você possa conseguir se reerguer. Refazer sua vida. Viver outra vida. E isso vem só se agravando. Você só tem chorado. Talvez a dor que você sente é uma dor que tem te consumido dia após dia. Uma tristeza muito grande. Talvez os seus olhos mostram isso. Tristeza. Porque o seu coração dói de tristeza. Dói. Muita tristeza. A humilhação. Talvez você vem sofrendo traições, injustiças. E foram tantas situações que aconteceram que você perdeu. Você perdeu as forças. Talvez hoje você é uma pessoa que perdeu as forças. Você já não consegue mais viver sem talvez a ajuda de um medicamento. Você não consegue mais caminhar sem a ajuda de um medicamento. E talvez assim, medicamentos, né? Talvez você hoje sinta, esteja sentindo dores. E aí você vai ver, não é nada. Mas a dor tá aí. Você vai procurar saber o que que é isso e tal. Você sai com mais medicamento, mas não se descobre o que é. Porque o teu problema é espiritual. O teu problema é espiritual. A verdade é essa. Essas dores que você sente e que não passam e que faz você se entupir de medicamentos é espiritual. E você vem somatizando, né? As coisas vão acontecendo e aí o seu emocional doente tá doentando todo. Todo o teu corpo. O teu espírito, esse espírito deprimido, tá acabando com você. Não sei, talvez você tá aí e não tem força pra nada. Não tem força pra fazer nada. Você quer, às vezes até, passa, né? Vem uma vontade de fazer alguma coisa, mas você não tem força. Você acaba desistindo. Porque não tem força, aí perde a vontade também rapidinho, desanima. Porque o desânimo tem feito parte da sua vida. Mas é o que o Senhor tá falando aqui na sua palavra. Ele quer trocar essas cinzas por uma coroa. Esse estado de humilhação. Por um estado de honra. Ele quer trocar esse espírito deprimido por um manto de louvor. Ele quer trocar essa tristeza que tá aqui, ó, pelo óleo de alegria. Entendeu? Essa tristeza. Ele quer te ungir com o óleo de alegria. Você vai voltar a sorrir. Você vai. Eu sei. Eu sei. Eu também já vivi momentos na minha vida que eu achei que eu não ia conseguir mais voltar a sorrir. Mas esse é o prazer do diabo. Tirar a nossa alegria. Tirar o nosso prazer da vida. O diabo não quer que a gente sorria. Ele não quer. Ele não quer ver você rindo. Ele não quer você feliz. Ele quer você acabado, acabada. Entendeu? E quando a pessoa vai alimentando esse espírito, vai se entregando a ele, a tendência disso é piorar. E o diabo vai pesando ainda mais, com mais situações e desesperanças várias, pra pessoa não sair mesmo daquela condição. Porque o diabo não quer que você seja prisioneiro da esperança. Ele quer que você seja prisioneiro da tristeza. Ele não quer você livre, acreditando em dias melhores. Ele quer você melancólico, melancólica. Entregue a uma situação, uma condição, acreditando que esse é o seu destino, essa realidade nunca vai mudar. É isso que o diabo quer. Ele só mata, rouba e destrói. Talvez você está aí e você sente a opressão por todo lado. É como se fosse... Pra onde você olha, parece que é escuridão. Não há como recomeçar. Mas o senhor está dizendo, eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Você pode recomeçar. E eu vou mudar todo esse quadro da sua vida, essa situação. Deus vai tirar você dessa condição. Se você se reergue, você tem que colocar força agora. E dar o passo de fé e dizer, não, chega. Eu não vou mais viver nessa condição. Eu não vou mais viver encolhido, enrolado, encoberta. Pegam a manta, se enrola. Quantas vezes eu vi gente num calor de rachar, enrolado em manta. Mas peraí, era o nível de opressão, fazia a pessoa sentir até frio. Até frio. Entendeu? Vivia encolhida. Quantas vezes eu... Hoje eu não consigo mais fazer visitas, mas quando eu fazia, principalmente no começo do ministério, quantos lares eu entrei e peguei pessoas encolhidas na cama, encolhidas num sofá, sem banho, sem condição nenhuma, entregues. E Deus mudou a vida dessas pessoas. Quantas dessas depois se tornaram obreiras na casa do Senhor, obreiros na casa do Senhor, pessoas bonitas, alegres, que ajudavam outras. Deus vai fazer isso na sua vida. Talvez hoje você olhe e diz, meu Deus, eu não dou conta nem de mim, eu não dou conta nem de chegar no banheiro para tomar banho e escovar os dentes. Eu não estou dando conta nem de pegar uma garrafa d'água. Talvez agora você não está dando conta de se levantar. Você só quer ficar aí, escondido. No escuro, encolhido, enrolado, na encoberta. Ora, liga a TV, fica zapeando. Não quer ver ninguém, não fala com ninguém, é só uma tristeza, uma revolta, uma angústia. Mas Deus vai tirar você dessa condição. Ele está dizendo que vai ungir você com óleo de alegria. Você vai ser liberto desse espírito deprimido. Porque Deus não tem prazer na vida que você tem levado. Vamos. Deus ama você. Tem jeito para a sua vida, tem solução. Esse não, não será o seu fim. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Vamos, coopera com Deus. Levanta. Decida. Arranca essa coberta aí, essa samanta, esse edredom, sei lá. Isso mesmo. Arranca isso tudo aí. Não sei, esse pijama, essa coisa velha que já deve estar, sei lá, às vezes você não troca há dias. Arranca essa meia do pé. Sei lá. Vamos, levanta. Eu vou orar por você e você vai tomar um banho. Vai comer direito. Vai tirar essa desordem que está aí. Vai se levantar e vamos começar uma vida nova. Vamos começar uma vida nova. Eis que farei uma coisa nova. Essa é a palavra profética para nós do Ministério Mudança de Vida. E é para você. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Ele vai. Eis que farei uma coisa nova. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai viver. Dê esse passo de fé porque você vai viver. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Isso. Coloca aí a água, algo que eu vou orar. Você vai beber, vai se erguer. E nunca mais vai voltar para esse estado aí. Eu volto já. Como que era a vida da senhora quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Pastor, era derrotada. Era brigas, derrota. Cheguei no fundo do poço, destruída mesmo. Como que era a vida do marido da senhora? Só para que essa pessoa entenda a profundidade do problema que a senhora vivia. Ah, meu marido, sabe, era perturbado. Ele ficou internado no bezerro durante um ano e meio, assim, sabe? A gente comprava remédio, nem o remédio dava certo. Às vezes eu gastava dois mil, dois mil e seiscentos reais por mês. E o remédio era quetiaprina, o remédio chamava. Quantos comprimidos ele tomava por dia? Desse remédio, ele tomava quatro remédios por dia. É um remédio forte. E ele tomava 20 comprimidos por dia. A senhora dizia para mim que o marido da senhora encarregava uma maldição hereditária. Até porque os outros familiares tinham cometido o suicídio, não é isso? Sim, a irmã tentou, a irmã se matou, o irmão também se matou, o irmão de 21 anos, e a irmã dele deixou dois filhos. E essa maldição veio por cima dele. Eu sofri muito, sabe, cheguei aqui no fundo do poço mesmo. Ele chegou ao ponto de querer cometer o suicídio também, é isso? Ó, ele tentou suicídio durante três vezes. Ele, o meu irmão, pegou ele espendurado numa árvore com uma corda no pescoço. Foi assim, sabe. A senhora chegou, no meio dessa turbulência, desses problemas, a senhora chegou a pensar que não tinha mais jeito para a sua vida? Eu o culpava ele, né, que ele era o culpado, né, de tudo que estava acontecendo. Eu não tinha experiência, não tinha entendimento, eu culpava ele, eu julgava ele. E a senhora dizia para mim que no meio de todas essas dificuldades, a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida, foi para a igreja, começou a colocar em prática tudo o que foi ensinado e tudo mudou de lá para cá, não é isso? É, tudo eu fui pegando o altar, colocando em prática, você entendeu? E minha vida foi mudando, transformando, sabe. Hoje, graças a Deus, estão a benção, Ele também estão a benção. É, eu agradeço a Deus também, por tudo ter acontecido, porque, assim, porque minha vida mudou, minha vida transformou, assim, entendeu? Foi no momento da dificuldade que a senhora encontrou Jesus, não é isso? Foi, é o momento da dificuldade e, talvez a dificuldade se fale assim, ah, eu não vou superar, não vou superar, mas hoje eu supero tudo. Hoje a senhora até é uma obreira, não é isso? Hoje eu sou uma obreira, sabe, graças a Deus eu, eu dedico a minha vida na igreja, sabe. Eu falo assim, que lá é, aqui o ministério é a família que eu nunca tive. Para quem chegou um dia precisando de vida, hoje tem condições de levar a vida a outras pessoas? Com certeza, hoje tem. Hoje eu falo que a minha vida mudou, talvez tem gente que fala que a minha vida está assim, a vida está assim, eu falo, mas você querer mudar, você pode mudar, porque Jesus pode mudar a tua vida. O marido hoje liberto totalmente? Graças a Deus, minha filha, sabe, converteu, está na obra, sabe, e ele também se batizou, sabe. É um, assim, eu vi a minha vida mudar que eu achava que não tinha sentido, eu vi a minha vida mudar, transformar. O marido se tornou também um evangelista, não é isso? Hoje ele evangeliza nos domingos, no sábado, tudo ele faz. A senhora tem a dizer, essa pessoa que nos assiste agora, que talvez passa por um problema tão grande quanto a senhora passou um dia, e não sabe o que fazer, talvez está até desistindo da própria vida, talvez até mesmo pensando em cometer um suicídio. Qual é a orientação que a senhora tem a dar a essa pessoa que nos ouve agora? Ah, é Jesus, sabe, é você entregar a tua vida na mão do Senhor e ele faz tudo, sabe, porque eu me entreguei completamente. Falei, chega, basta, e aí Deus foi operando a minha vida, eu vi mudança, sabe, eu era uma pessoa muito rebelde, muito explosiva. Hoje, não, hoje eu tenho atitude, hoje eu vou resolver, hoje não tem briga dentro da minha casa. A senhora pode dizer para ela que se ela vier, beber do mesmo espírito que a senhora bebeu, manifestar a mesma fé, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje? Com certeza, a vida muda completamente, é entregar, é buscar, é perseverar. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Tudo, é minha vida, o Ministério hoje é tudo para mim, é tudo na minha vida, é uma benção. O que a senhora tem a dizer já do ano de 2013? Olha, muitas coisas, eu busquei pelo, assim, nesse intervalo que aconteceu tudo isso, minha filha ia desistir da faculdade, porque comprava remédio muito caro e Deus abençoou, hoje eu não tenho nem dívida, hoje a minha filha comprou apartamento, ela vai casar, ela comprou os móveis, está tudo, sabe, hoje é tudo na minha vida. Por cabeça? Por cabeça, em nome de Jesus. Família toda unida? Em nome de Jesus. Feliz? Graças a Deus. Abençoado? Abençoado. Senhor Santana, o senhor já participou do Corredor de Carro outras vezes? Já. O senhor recebeu vitória através desse trabalho? Já, inclusive, quando eu cheguei na igreja eu tinha só uma bicicleta, e hoje eu tenho dois carros e mais uma bicicleta nova. Senhor Santana, de quando o senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida, rapidamente para mim, como estava a vida do senhor e como está hoje? Antigamente eu estava derrotada, hoje eu estou super abençoado. E quando o senhor fala abençoado, o senhor fala em todas as áreas, é família, é prosperidade? Tudo, família, prosperidade, minha vida está bem sucedida, graças a Deus. Hoje tem trabalho, tem pais, filho abençoado, esposa abençoada, tudo caminhando. Inclusive, ontem eu perdi de fazer um serviço que eu fui evangelizar, quando eu terminei o evangelismo, o cara me ligou, eu ainda ganhei 250 reais no período da tarde. Está abençoado? Está abençoadíssimo. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor? Tudo, vida, vida e mudança. Deus abençoe o senhor. Amém. Guilherme, qual a importância desse trabalho do Corredor de Carros na sua vida? Isso é importante porque é através dele que eu consegui meu carro. Esse carro zero é fruto, inclusive, dessa perseverança, desse esforço, desse empenho aqui dentro do Ministério Mudança de Vida? Sim, é fruto. Hoje o senhor está abençoado em todas as áreas? Abençoadíssimo. Depois de tudo isso, o que o Ministério representa na tua vida? O Ministério é tudo na minha vida, que nem Jesus. O Ministério me fez reconhecer Jesus. Abençoado? Muito. Deus te abençoe, Guilherme. Amém. Dona Jussara, qual a importância desse trabalho do Corredor de Carros na vida da senhora? É uma bênção de Deus na minha vida. Esse carro que a senhora conquistou, inclusive, é fruto da perseverança no Ministério? Perseverança no Ministério. Hoje a senhora é uma mulher abençoada? Abençoada, graças a Deus. Quais foram as outras conquistas da senhora dentro do Ministério, Jussara? Olha, eu não dirigia. Perdi todo o meu medo, minha insegurança, participando das reuniões, perseverando e Deus me abençoou. Totalmente liberta desse medo? Totalmente liberta. Deus te abençoe, Jussara. Amém. Seu Marcos, o senhor já passou pelo Corredor de Carros outras vezes? A primeira vez eu passei com o carro mais velho. Aí a segunda, um pouquinho mais novo. Esse Corredor agora, que é o terceiro que eu estou passando, mais novo ainda. E o próximo, pretendo, e vou passar em nome de Jesus, com zero. Eu com o meu, zero. E a minha esposa com o dela, zero. A cada corredor, Deus tem proporcionado ao senhor condições para trocar, para subir degraus? Tem. Muitos degraus eu estou subindo, graças a Deus e graças ao nosso bom Pai. Que um degrau a cada corredor é dois, três, quatro degraus que eu subo. Seu Marcos, rapidamente para a gente, de quando o senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida, para hoje, como estava, como está? Entrei, bem dizer, num buraco, no fundo de um poço. E hoje eu estou abençoado, o casamento está sendo abençoado novamente. E cada dia que passa é uma melhora na minha vida. E filhos abençoados, tudo abençoado. Agora, futuramente, a nossa casa. Compramos nosso terreno, agora a nossa casa. Essa é a conquista mais recente do senhor, comprou um terreno? Mais recente minha agora. Foi ontem, conseguiu o terreno. Agora em janeiro a gente vê. Ontem vocês fecharam, mas essa vitória é ontem? Ontem, fechamos essa vitória. Agora em janeiro a gente está pretendendo já começar a construir. Vida financeira abençoada, trabalho abençoado, empresa da esposa abençoada, tudo prosperando, tudo fluindo. Tudo prosperando, fluindo, pela honra e a glória do senhor Jesus. Seu Marcos, o que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor, para a família do senhor? Tudo. Nasci de novo aqui dentro da igreja. O ministério foi o meu berço. Está sendo o meu berço, vai ser minha juventude, vai ser minha infância, minha juventude, vai ser o resto da minha vida. Abençoado. Abençoado. Momento da oração. Momento da oração. Esse espírito deprimido. Eu repreendo. Eu repreendo essas cinzas agora. Eu repreendo essa humilhação. Essa dor no coração. Essa dor no coração. Essa opressão que está a vida dela e a casa dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu ordeno que todo mal saia agora. Da vida dela, da casa dela, da família dela. Em nome de Jesus. Tudo que está oprimindo a vida dela, eu dou essa ordem agora. Deixe essa vida e essa casa agora. Em nome de Jesus. Ouça a minha voz. Em o nome do Senhor Jesus. Que a minha voz possa ecoar nessa casa. Entrar e dominar o espírito dessa pessoa agora. E todo mal que está assombrando, oprimindo, perturbando a vida dela. Eu dou uma ordem. Saia em nome de Jesus. Espírito de depressão. Espírito deprimido. Saia em nome de Jesus. Espírito de morte. Saia em nome de Jesus. Tudo que oprime essa vida. Saia em nome de Jesus. Pensamentos negativos. Sentimentos. Opressão. Medo. Perturbação. Insônia. Ansiedade. Saiam em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de enfermidade do corpo, da alma e do espírito saiam agora em nome de Jesus. Esses complexos. Essa entrega. Eu ordeno saia. Em nome de Jesus. Eu determino essa vida restaurada. Renovada. Vivificada. Que a partir desse momento ela receba um espírito de vida excelente. Que a levante. Eu determino ela em pé. Com as forças restauradas. Com ânimo. E nunca mais volte a deitar. Não deprimida. Não porque está. Não por espírito deprimido. Mas, meu Deus, que a paz e a alegria tomem conta dela. Eu abençoo lares e famílias. Todos que oram comigo agora. E onde esse programa estiver chegando. Som da minha voz. Que paz. E alegria. E alegria estejam chegando também. Que todos sejam ungidos com óleo da alegria agora. E que seja colocado uma coroa na cabeça. Honra. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Essa água. O azeite. Os documentos. As peças de roupas. As fotografias e alimentos. E determino vitórias agora. Eu consagro agora. E quando essa pessoa beber desta água. Ela vai ser completamente sarada e liberta para a glória do teu nome. Eu ordeno a cura e a libertação sobre cada um. Eu abençoo nesse momento. Meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas. Enriquecidas. Prosperadas. Que tenham com abundância. Que tenham com fartura. Que tenham mais do que o suficiente. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta acolhe. Pessoas, meu pai. Que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque a tua palavra diz que quem planta acolhe. E a pessoa que passa a praticar essa fé. Semeando no teu reino é abençoada, meu pai. Abençoa todos os semeadores. Todos os dizimistas e ofertantes fiéis do programa Mudança de Vida hoje. Eu determino que todos sejam ungidos com o óleo da alegria. E que onde havia um espírito deprimido. Não haja mais. Que nenhuma das pessoas, meu pai. Mas possa caminhar nessa direção. Mas que todas sejam libertas agora. E que o espírito da paz, da alegria. Tome em conta da vida dessas pessoas. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0 operadora 11. 32969449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às nove. Realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. A primeira reunião das primícias de 2014. O ano de viver coisas novas. Eis que farei uma coisa nova. E Deus vai fazer mesmo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não está só. Tem Jesus e a nós. Que podemos e queremos apoiar você. Conte conosco. Desse passo de fé. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Tchau. 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 O que é isso?